Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Nós estamos batendo papo com Rodrigo Guedes O popular Bezerra, técnico do Montes Claros Tênis Clube Que no último final de semana conquistou o tricampeonato mineiro da categoria Futsal Feminino Sub-20 E nós vamos agora conferir os melhores momentos lá da vitória da comemoração da galera Bezerra, você é um cara tranquilo, você não é de vibrar muito, fala pouco Nesse momento de tensão que foi o jogo lá Foi muito tenso, foi 3x0, mas foi um jogo tenso Porque é um clássico de Valadares e Montes Claros Como é que fica o seu coração nesse momento todo, Bezerra? Ah, Rubênio, no dia de jogo, desde o momento que a gente acorda Aquele friozinho na barriga, aquela concentração Toda aquela preparação do jogo É verdade E no momento do jogo, então, é concentração total Às vezes a gente fica um pouco nervoso, mas não pode passar esse nervosismo para as atletas, né? Tem que demonstrar, passar para elas uma certa tranquilidade Até para poder facilitar o trabalho delas Mas, às vezes, quando a gente tem que dar uns gritinhos lá para poder orientar Tem que dar, porque senão... Senão incomoda, né? É incomoda E essa categoria, realmente, para quem, às vezes, vai lá na beira da quadra E vê a gente gritando com o pessoal Precisa disso mesmo, porque tem hora que dá um branco, assim Com a torcida, com a própria família que está lá torcendo Que a pessoa quer mostrar para elas que tem condição, né? Os próprios colegas E, realmente, é terrível, né? É, tem hora que tem que ir no grito mesmo Tem que ir no grito Olha, eu falei no último bloco sobre o prêmio de Minas Gerais Que vai acontecer no último dia 2 lá no Mineirão Olha só, a relação que saiu agora há pouco No basquete escolar As atletas Camila e Iã Do Colégio Centro Educacional Mendes Que é o Colégio Índice Técnico de basquete, o Aço Botelho Lá também do Índice Técnico de handball, o Lucas do Padrão Vôlei de praia Rafaela Eduardo Cardoso, do Colégio Padrão Rafaela, Rafael, desculpa Rafael Eduardo Cardoso E Bocha Jéssica Carolina Freitas Da Escola Municipal Neide Melo Frank Técnico da Bocha Vai receber a Sandra Collen Sandra Veloso Collen Professora Sandra Que foi ex-secretária Ex-presidente do Montes Claros Tênis Curso Parabéns a todos os atletas Montes Claros Fazendo sucesso No cenário nacional Mais uma vez, né Vizinho? É, isso é muito bom, né Rubem? Prova que quando Se tem apoio Em todas as modalidades A cidade consegue se destacar É verdade Vamos dar mais uma pausa aqui O Atlético Mineiro Foi ao Sul E perdeu a chance Perdeu o jogo E a chance de garantir O segundo lugar Direto em 2015 Vamos lá, confira aí A derrota do Atlético O Atlético Mineiro Abertura É, agora o Atlético terá que ganhar da Chapecoense, que perdeu ontem para o Goiás, e cinco jogadores não vão jogar contra o Atlético. Será que o Atlético vai perder de novo para a Chapecoense, ganhando, garanto, segundo lugar? Será? Inclusive o Túlio de Melho fez um gol no final de semana. O futebol é terrível, né? Você que dirige, é terrível. É, é terrível. Vai chegando nessa reta final, o pessoal parece que meio que se acomoda, né, Rui? É, sim. Mas é muito importante, né, essa vitória, garantir já a vaga direto na fase de provas. Mais dois milhões? Não, já está garantido, né? Porque já tem terceiro, não passa mais, ninguém passa, nem Grêmio, nem Atlético. Mas é dois milhões a mais que recebe. É, já dá uma equilibrada nas finanças do clube, né? Verdade, com certeza. Bezerra, o programa está chegando ao final. Mais uma vez, quero te dar os parabéns por ser esse cara competente, trabalha calado, mineiramente calado, faz um trabalho fora de série. Deus te ilumine que você conquiste mais títulos o ano que vem. Obrigado, Rubem. Obrigado por essa oportunidade, tá? E é isso aí. A gente vai continuar trabalhando, continuar correndo atrás, tá? Agradecer esse apoio dos últimos anos aí da Secretaria de Esporte, na figura do prefeito Rui Muniz, do Rogério Santana, nosso gerente de esporte, da Clarice lá, que é responsável pelo esporte especializado, tá? Que é isso aí. Se continuar investindo, se aumentar o investimento, com certeza os resultados virão, não só no futsal feminino, mas no futsal masculino, no basquete, no vôlei, no handball, no karatê, em todos os esportes. A cidade e região também é um celeiro de talentos no esporte. O que precisa realmente é a questão do investimento mesmo. Tendo investimento, tendo a condição de se trabalhar, os resultados com certeza virão. Assina embaixo tudo o que você falou. Falta só isso mesmo. O programa está chegando ao final. Nós batemos um papo com o Rodrigo Guedes, o popular bezerra, técnico, tricampeão mineiro de futsal 2015, futsal sub-20. Um abraço a todos e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho